Just got new nails. Que isso? Mano, que... Olha o primeiro vídeo que começa. Que isso? Isso é real? Isso é feito com o propósito de ser bonito? Não sabe nem dar direito. Pelo menos você sabe andar. É, mas pelo menos eu sei andar. Sabia que era isso. Pra que isso? Tudo bem, mas eu não concordo. Porque, por exemplo, eu vou tirar meu sangue, o enfermeiro vem e tira meu sangue. Não consigo eu mesmo tirar de mim. Eu vou fazer um exame de alergia, o médico, o enfermeiro vem, coloca as gotinhas aqui... Onde você quer chegar com tudo isso? Ele mesmo tira e faz o exame. Exato. Eu quero saber porque aqui é diferente. Você quer ver que eu pegue na sua... Como funciona a depilação? Ai, que jato! Ele amando a gilete para sempre. Boa! Anny, coisa linda! Beijo pra você. Daqui a pouco chega um zamburrezinho de massa de pastel pra você e sua equipe. Sim, senhora! Vão comendo por aí e assistindo o meio-dia, combinado? Pronto, a gente vai assistindo e comendo... Eeeeee! Meu Deus do céu! Calma! Calma! Calma lá! Calma lá! Aí vai assistir você e comendo o hambúrguer. Banda os parceiros em primeiro, velho! Ninguém vai me comer, não! A brincadeira aqui agora é o seguinte, hein? Cada um vai escolher um dente aqui. Em quem cair... Bah! Isso deve ser muito legal. Um combo, um combo, um combo, um combo! Certo? Começando por mim, que eu sou o primeiro, né, parceiro? Então já... Tô mais jumento, né, mano? Tem que começar por ele, cara. Não faz sentido, mano. Meu Deus do céu! Eu tinha o que mais tinha chance de errado, velho! A vida de quem tem gato. Que é isso? Cansou? Eu já passei aspirador nesse chão mais de 200 vezes. Não tem como só ficar mais grito. Não pode. Continua peludo e tem um bilhão de pelo no chão. Isso aí, dá a tapa dela. Você pode pegar linguiça pra mim e me dar aqui? Com certeza. Não tem problema. Por quê? Não, meu lindo. Afina não. A calabresa. É, foi zoar. Olha aí. Não, meu lindo. Afina não. A calabresa. Percebeu verdade que não queria ouvir. Não, meu lindo. Afina não. Podia ter ido dormir sem essa. Aí, mano. Jogar sinuca é fácil. Só não pode pegar na bola do outro. É, por que que eu vou jogar sinuca, mano? Ih, tava jogando errado. Escolhe um número de um a mil. Mil. Seis. Aê, ganhou seis reais. Ah, viu? Por isso que eu escolho ganho. Agora você. Tente. Que fofinha. Olha. Vai traumatizar o gato. Que isso? O que que era aquilo? Dona Franciscana, chama o médico. Franciscana. Acho que a arritmia cardíaca. Sabia que uma dedada na rosquinha resolveu um problema de arritmia cardíaca? Ui? É real? Esse estudo aqui mostrou um caso de arritmia cardíaca que foi resolvida após um toque retalto. Como é que isso funciona? Não, esse médico não, ó. Tô bem. Tô bom já. Não, não precisa chamar o médico não. Deixa pra lá. A masculinidade... A masculinidade dos caras são questionáveis, né? E aí? Foda. O desgraça, quem foi que inventou essa merda de trilha aqui? Gente, quem que foi essa ideia? Eu tô preso aqui. Ah, vou falar a verdade. Eu pensei que era o melhor caminho pra gente trilhar. Eu acho que agora a gente tá arrependido. A gente faz o quê? Pelo amor de Deus, velho. Ah, mano, muito bom. Ô, louco. Que receita... incrível. Agora bota nos comentários. Ela botou sal. Não pode repetir o vídeo, hein? Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você prefere usar droga, beber ou dar bundinha? Cara, eu não bebo e não uso droga, você acredita? Ah, tá bom saber. O outro não negou, né? Bom saber. Mano, o Felca é muito estranho, mano. Olha a cara dele, mano. Tartinha e tartinha. Fazer um podcast que o Pablo Marçal apareceu no Felca. Foi um momento bem constrangedor. Eu não sei, acho que falta algo. Eu não sei o que é. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Falta aquela mão amiga, né? Carai, velho. Acho que era a tatuagem que faltava. Eu aí, ó. Até a criança correndo. Meu marido, corre, 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 corre. Entra, 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 entra. Já tem um. Pra você que precisa esconder o Ricardão, porque eu não tenho a solução. Roupeiro Vitória. Por quê? Gente, gigante marca. Pra você ligada, pra você ligado, no amistoso, gostoso da seleção. Hoje é Brasil and Estados Unidos. Meu Deus, sotaque. O jogo é em Orlando, então passei na Disney e trouxe um rato pra comentar. Ai, que delícia. Ah, o cara é muito foda, pô. Beautiful girl. Durante o hino, esperamos que os prédios continuem todos em pé. Pô, aí pegou pesado. Linda, menina. Meu pé é meio feio também. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O vídeo já vai continuar. Mas antes daquela pausa pra gente falar da Blaze. A Blaze é um site de jogos online, onde você se diverte e ainda por cima, se tudo é sorte, pode ser com o dinheirinho do bolso. Você pode jogar a Blaze pelo seu computador ou pelo seu celular. Mas antes de tudo, gente, atenção porque a plataforma é apenas pra meia hora de 18 anos. E você vai usar dinheiro de verdade pra jogar os jogos. Então assim como você pode ganhar, você também pode perder dinheiro. Então tenha a responsabilidade e nunca coloque o dinheiro que possa te fazer falta depois. Mas e apenas dinheiro de entretenimento. Bora lá então, gente, jogar uma partida de Crash. Vou jogar aqui 1.300 reais. E aqui no Crash, gente, eu preciso retirar meu dinheiro antes do multiplicador crashar. Quanto mais ele subir, mais eu ganho, mas também aumenta a chance de eu perder, né, gente. Eu vou aguardar pra ver se ele chega ali até por volta de 3x pra eu triplicar esse meu dinheiro. Bora, 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 bora que agora falta pouco. Tem que passar dos 3x. Bora, bora, bora. Consegui, gente. Multipliquei meu dinheiro por 3.21. Já tá incrível, né. Esse jogo é muito legal. Pra jogar na Blaze, você pode depositar e sacar pelo Pix. E o depósito mínimo, gente, é de apenas 20 reais. E as retiradas são simples e rápidas sem uma pegadinha. E se você tiver algum problema, a Blaze tem um time de suporte incrível no site. Funciona 20 contornos por dia e 7 dias por semana. E não vai se esquecer, hein. Se você for jogar, usa o meu código que é JANELA na hora de se cadastrar pra ganhar um bônus de boas-vindas que pode ganhar até 1.000 reais nessa conta da Blaze. E mais 40 rodadas grátis. Legal, né, pessoal? Pra isso, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. E relembrando, pra você jogar você tem que ser maior de idade e tem que ter responsabilidade. Use apenas o troco do lanche e nunca o dinheiro dessas contas, tá bom? Então é isso. Se divirta com a Blaze e agora bora voltar pro vídeo. Como você chama isso? Esse pão. Pão. Em português você chama... Pão. 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 Tá querendo pau? Ele não tá sabendo pedir? Pão. 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 Isso aqui é saco... Saco. Saco. Saco de pão. Saco. Saco, pão. Saco, pão. Não! Saco, pão. Eu, igual a você, nós nos casamos com uma mulher mais jovem. O que que nós precisamos? Somos de cuidar, cara. É claro. Sabe por quê? Porque amanhã a disposição dela vai ser feita. Eu morro, ela fica todos os meus bens e ela escuta tudo o que eu trabalhei. Olha o Vilela, mano. Ah, não era isso que era pra... Não. Comeu um total de bens. Eu acho que não era isso que ele ia falar. Também. O que que as pessoas casam se é pra isso? É isso ou isso? Isso é o que a gente pensa. Isso é o que a gente pensa. É. A minha sogra, cara, é só 5 anos mais velha que eu. Nossa, mano. Tá, mas quanto anos a mulher do Vilela tem? Tem 56. Três anos. Três anos. Menos do que tu falou. Três anos só, cara. Caramba, gente. Tem que ter que ser pai dela. Não, minha sogra, cara, é demais. Ela dorme lá em casa, né? Tipo, ela chega e fica meses lá. E aí, pô, perde a intimidade do casal, né? Na noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar a minha mulher, cara. É complicado. Meu Deus, mano, os caras são muito tiozão, cara. Tem notícias no mundo de lá, diz quem fica, me deu um abraço. É seleção natural, 100%. Cara, eu tô mais surpresa que ele conseguiu voltar e pegar o celular. Isso aqui são os melhores amigos do homem. Isso aqui, ó. Cachorrão. Sabe por quê? Porque ele não liga pra essas coisas aqui. Entendeu? Tá vendo, ó? Eu acho que liga bastante, ó. É, é. Ui, comeu. Comeu. Perdeu. Ah, parceiro. Ele vai ali, ó, comprar dois quilos de ração, bora. E pesquisando esses dias, eu descobri que quando você tá jogando Mario... Que a gente vai atrasar o Mario. Sim. A melhor forma de você atravessar ela é com o Mario pequenininho. O quê? Porque daí ele é marinho. Nossa. Ficou legal. Eu mereço o seu like. Mereço o like. Meu Deus. Parece que eu ia enfiar daqui. É um pão. Mano, é o... É o... Mano Brown. Os grandes fazem autoescola e vocês fazem baixa escola. Só pergunta de baixo falando, né? 70km de altura. 1,3m. Um penilongo pra vocês. É um dragão? Meu pau na sua mão. Cada um passa. Você conta a metade? Não. Meio. Um. Um e meio. Dois. Meu Deus. Dois anãos juntos. São formação de quadrilhinha. O que você quer ser quando crescer? Quando você vai comprar roupa? Você pede roupa de criança? Peço pra sua mãe. Tem o look do dia. Pera aí. Toma o look do dia. Aê, otário. Fica a corrida. Imagina como era o seu pai de irmã. Pior, né? Não continuaram a pensar nisso. Ele tem seis dedos em um dos pés. Cara, pior que não tem um cenário que tem vantagem, né? Eu tô escondendo. Oi, bebê fofinho. Ai, gente. Meu Deus. Meu Deus. Ai, gente. Cara, como é que você faz pra deixar teu cabelo tão escurinho assim? Ué, pinto de preto. Ai, gente. A forma de um homem casado ser feliz Se separando Das más influências Das más companhias Das coisas mudanas Mudanas, ó, até falou bonito, pô E se apegando ao que importa, ao amor Exatamente Ao carinho da esposa Se separe das tentações E fique com o amor da sua esposa Esse cara sabe muito Essa é a melhor forma Inteligente, é isso aí, né? O pior inquilino É o espermatozoide Mora com milhões de irmãos Na casa do cacete O apartamento é um ovo O prédio é um saco O vizinho da frente é um penteio Literalmente O de trás só faz merda E o proprietário, quando fica duro Bota todo mundo pra fora Isso foi muito bom Sempre tem sido aquele contexto Desde a época que ele era jovem Inicidade de algum homem, vítima da violência Deu grito agora Não é pra gritar, diga Marielle Marielle Outro nome Pega, mano, comprei esse chapéu aqui pro irmão Acho que não vai caber na cabeça dele Eu te falei que vai dar É grande esse chapéu Vai caber no cocô dele Vai caber na cabeça dele Vai caber no cabelo o que, hein, mano? Mano, comprei esse chapéu aqui, mano Acho que não cabe na cabeça dele, mano Deliquei Do meu pau, porra Caralho, tá geladinho, hein? Tá bom, mano Será que é pouco não, velho? Ah, uma, dois, três pra cada Nem dá, nós só comprou dois Gente, eu sou muito burro Eu tranquei a Ferrari E eu não consigo abrir E o pior disso tudo É que eu tranquei ela com a chave lá dentro Boa! Primeiro dia na Ferrari E eu tranquei ela com a chave lá dentro E o carro não abre Alguém tem contato de chaveiro pra me mandar? Porque eu tenho que resolver isso logo Que besteira Alexa Tocar uma música especial pra mim Tá Aqui está Spotify Quer maconha e pico? A vozinha da Alexa é fofa A música depois Chegou uma barrenta Pegar iogurte de bolinha Hum, eu comprei É uma criança Ah, comprou? Uhum Cadê? Já nasceu com 35 anos Aoba! Uma criança com espírito velho Eu deixei bem claro que é um personagem Nos comentários Que nem eu aqui, ó Quando sou burra do canal Eu sou todo lugar Eu não sou o rei de Orlando O rei de Orlando é um personagem Isso Eu não sou Eu sou um cara cristão MC Pipaquim é um personagem Todo mundo é um personagem, né? A Pipaquim é um personagem E a Helena? A Helena sou eu O nome dela é Helena? A Helena é a dona da Pipoquinha Nossa, como é que isso aconteceu? Esse anão tá sempre muito puto, cara Bora chapolim Olha o chapolim aqui Parece o Hellboy Bora chapolim, rapaz O martelo tá maior, né? Vixe a polim Calma, rapaz Vai levar, vai levar Vai levar? Meu pai fala muito mole E quem disse? Meu pai fala mole Verdade, eu não falo mole Eu não falo mole, ó Papai! Para! Que bonitinho! Meu pai não fala mole Ele fala e é grosso Bastante grosso Rapaz! O enterro foi hoje de 11 horas de amanhã E quando foi já na hora da gente ir embora Que a gente foi chegando perto do portão do cemitério O morro tá perdão Por nada, apareceu uma véia E ela olhou pra gente e disse que A primeira pessoa que saísse aqui do cemitério Ia ser o próximo a morrer Ixi E ninguém teve coragem de sair Eu não sairia também não Mas nem que me pagassem É isso Não pode ser Eu não gosto tendo careca Vai Normalmente é bem editado, quero ver A história começou a me relógio Eu adoro coragem pobre, cara Fica muito bom Cara, ficou muito bom Beleza Chorando se foi Dá um pentezinho só pra dar um tratinho aqui no cabelinho da gata E que diabo já é isso? Peruca, mano Peruca, mano Nas horas vagas Deixa só teu pai te pegar com esse negócio, tá? Que tu vai arranjar pra ti Vai nada, mano Tu sabe como ele é? Ele tem que entender que ele teve uma meninê Meninê Mudou de tão rapidinho, né? Quem tem pinto tem medo O que você queria ser quando criança? Que você tinha um sonho de ser quando crescesse? Branco, tô brincando Se você trabalhasse com o que você gosta, o que você seria hoje? Alcoólatra Alcoólatra E você acha que você tem uma boa autoestima? Ah, tem dia que eu me sinto a última bolacha do pacote Toda quebrada E o que você faz da vida? Nós bebe, fofoca, fala da vida dos outros Eu sou isso, só não bebo E Mônica, que tipo de pessoa que você gosta, que te atrai? Eu gosto de homens que gostam de animais Qual que é o seu animal preferido? Meu marido E o que você mais gosta no seu trabalho? Do dia de folga Lá na hora H, você já pediu alguma coisa diferente? Já O que você pediu? Pra tirar meu nome de Serasa E seu João, o que você acha que pobre faz, que rico não faz? Filho, né? Exato, perfeito E o que você fala pra conquistar a mulher? Só de eu falar eu já deixo ela molhada, né? Ah, é? Você é bom assim? É que eu falo cuspindo E como que faz com o relacionamento durar bastante tempo? Ah, é preciso saber mandar, né? É Ela manda e eu obedeço É, arrasou Ah, tava bom, cara Gente, eu amei em especial esse último ali Eu vou procurar depois pra assistir mal Mas eu achei o pessoal muito engraçado O pessoal tava assim, ó Tava afiado pra responder essas perguntas Sinceridade das pessoas é sempre muito bom, né? Gostei do cara que falou que queria Que gostava de ter folga Do que queria ser alcoólatra As pessoas realmente estão perdidas nesse mundo Vai todo mundo trabalhar